Nessa terça-feira, Wilson Lima visitou o Cine Amazonas, conversou com trabalhadores e entregou a alguns candidatos encaminhamentos ao mercado de trabalho. Esse é um ano em que a gente tem, além do Natal e do Réveillon, Copa do Mundo, então a gente vai ter um incremento, um aumento de empregos temporários. Isso é importante para aquela pessoa que está à procura de um emprego ou de um primeiro emprego, para poder ter essa oportunidade de de repente conseguir um emprego definitivo, um emprego fixo. Eu esperei quase cinco anos para emprego na indústria, creio que agora vou conseguir, em nome de Jesus. Em menos de quatro anos de gestão, 27 mil vagas foram ofertadas pelo sistema. O governador anunciou a ampliação do acesso aos serviços do Cine por meio de um trabalho de descentralização do órgão, que será feito a partir de 2023. A gente está ampliando também a nossa estrutura para os próximos anos do Cine, porque a gente vai ter uma unidade móvel para chegar àquelas regiões em que, às vezes, as pessoas não têm acesso a esse serviço. Inclusive, levando para o interior, como é o caso de Humaitá, fica no sul do Amazonas, e que tem um potencial muito grande para a atividade produtiva, como a questão da pecuária e também a plantação de grãos. A ampliação de novos postos de atendimento do Cine dentro de unidades do pronto atendimento ao cidadão, prevista para ocorrer a partir do próximo ano, é mais uma ação de descentralização dos serviços que ficarão mais próximos do cidadão. Os lojistas estão preparados para em torno de 5.500 empregos, já começou o volume agora em novembro, nós vamos ultrapassar em torno de 37% sobre o ano passado, pelo número de pessoas que estão sendo empregadas do ano passado até esse ano, com isso, o resultado das vendas, se Deus quiser, vão ser muito boas.